Não tente interferir naquilo que Deus preparou pra você viver. Deus manda dizer pra ti que Ele vai fazer acontecer. Mesmo que esteja demorando. Mesmo que o tempo já tenha se passado. Deus manda dizer pra ti que Ele vai fazer e que não é necessário você agir através das suas atitudes. E que não é necessário você fazer nada. Porque quem vai fazer é Ele. Ainda que a espera esteja te causando dor. E você queira agir pra tentar adiantar o processo. Porque você não está sabendo lidar com a espera. Deus manda dizer pra ti haverá milagre do mesmo jeito. Então não precisa você fazer nada. Nem inquietar o teu coração. Porque a resposta que você está precisando chegou. Deus manda dizer pra ti que Ele vai fazer. A Bíblia vai nos dizer que Sarah tem uma promessa. A promessa que Deus iria lhe dar um filho. Mas Sarah não consegue lidar com a demora. Os dias começam a se passar. E Sarah começa a ficar inquieta. E ela quer o milagre a todo custo. E já que Deus está demorando. Ela decide dar o seu próprio jeito. Ela pega uma das suas escravas. E ela entrega pra Abraão. Pra que seja gerada. É a promessa. Pra que o milagre aconteça. Porém. Embora Sarah tenha agido precipitadamente. E não tenha esperado o agir de Deus. O milagre acontece do mesmo jeito. E depois Sarah precisa lidar lá na frente. Com as consequências da sua decisão precipitada. Então Deus manda dizer pra ti. Não tente atrapalhar o meu trabalhar. Por que que Sarah tenta adiantar o processo? Porque ela não consegue lidar com a dor da espera. E tem alguém que não está conseguindo lidar com a dor da espera. E quer agir a todo custo. E quer fazer acontecer. Mas o Senhor te diz assim. Não precisa você agir com as suas atitudes. Porque vou eu fazer. Quando começa a doer. Você vai lá e dá o seu jeito. Quando começa a doer. Você vai lá e tenta agir. Porque você não entende. Que milagre pra ser gerado. Ele causa dor. E você não quer sentir a dor. Então quando você decidir sentir a dor. Você vai ver que a dor é para que o milagre seja gerado. Você vai ver o milagre sendo gerado. Mas se você não aceita sentir a dor. Você vai estar sempre adiando. O processo. Então Deus te confirma no dia de hoje. Haverá milagre. Aceite o fluxo natural das coisas. Mesmo que doa. Você não precisa se apegar a dor. Você não precisa se apegar ao que está acontecendo. Você não precisa se apegar ao que você está vendo. Você só precisa se apegar a promessa. Você só precisa se apegar ao que Deus está te confirmando no dia de hoje. Toma posse dessa palavra e já declara nos comentários. Eu vou aprender a confiar. Eu vou aprender a confiar. Você precisa aprender a confiar. porque as coisas de Deus não tem passo a passo. Não tem lista de instruções de como será. As coisas de Deus são surpresa. As coisas de Deus acontecem de repente. Na hora que Ele quer e quando Ele quer. E Deus te diz assim no dia de hoje. Não estou eu te prometendo que farei. então confia descansa e espera porque estou eu olhando para ti e vendo o que está acontecendo. Porque tem alguém que está dizendo parece que Deus não me vê. Parece que Deus não me ouve. Parece que Deus não vê o que está acontecendo em minha vida. Parece que Deus não não nota que eu não posso mais esperar. então não tome decisões precipitadas porque Deus está vendo o que está acontecendo. Deus sabe que tem que ser feito e Deus te confirma que Ele vai fazer. Toma posse dessa palavra e já declara nos comentários. Deus vai fazer o que eu não posso fazer. Deus vai fazer o que eu não posso fazer. É resposta e confirmação para a tua vida hoje. Acontecerá e não vai demorar. Deus te abençoe.